A manchete é a campanha de Ciro Gomes promove três horas de debate sobre corrupção. Pesquisadores independentes participaram aí da programação e nem sempre pegaram leve com o candidato. Não adianta. Quem quer que queira um espaço na tal da terceira via vai precisar da visibilidade para o tema corrupção. O que pode até ser uma pena, já que vigora no Brasil a ideia de que todos os problemas do país se resolveriam no exato momento em que nossas casas legislativas se transformassem em conventos de irmãs carmelitas, com gente muito honesta lá dentro. Acontece que a corrupção não é o único problema do Brasil, não é o problema mais grave do Brasil e muito menos é o problema mais caro do Brasil. E isso, olha, é só olhar para os dados para concluir. Até o Estadão, que em dado momento do campeonato ficou aí loucão de lava-jatismo, consegue perceber isso olhando para os dados. Olha lá, você está vendo aí, né? Mas assim, de novo, não tem jeito. Na terceira via tem que ter prioridade para o tema do combate à corrupção, porque essa é uma oportunidade de ouro para fazer aquela falsa simetria entre bolsonarismo e o que quer que tenha vindo antes. Não por acaso, a campanha do Sérgio Moro é quase monotemática. O cara só fala de corrupção. Veja aí o caso dos meus amigos do Galãs Feios, tentando contar quantas vezes o Sérgio Moro falou corrupção na entrevista ao Flow. Enfraqueceu o combate à corrupção, o sistema da corrupção, o desmantelamento da corrupção, corrupção, corrupção corrupto, por corrupção, de corrupção, combate à 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 corrupção, 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 combate a corrupção, 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 falando corrupção mais ou menos umas 50 vezes e em nenhuma ele acertou, ele acertou a palavra. Ele não conseguiu pronunciar da maneira correta a palavra corrupção. Ele falou corrupção e cupção em várias ocasiões. Essa necessidade de falar sobre corrupção, corrupção ou o que quer que seja, ela vigora em toda a terceira via. O Ciro Gomes acaba de promover um seminário para falar sobre o assunto. É claro que é muito diferente do Sérgio Moro, mais complexo, mais profundo, mais legítimo também. Nesse evento do Ciro Gomes tem intelectuais de verdade, gente independente e um monte, mas um monte mesmo de crítica à Lava Jato. Tem muita coisa, só que o destaque vai mesmo é para isso aqui. Em evento de combate à corrupção, Ciro é questionado sobre João Santana na Lava Jato e rebate. Condenação eterna é nazismo. Isso é no O Globo, mas poderia ser em qualquer outro jornal, porque procurando por aí você vai ver que o destaque foi mesmo é para isso. Muito embora muita coisa, muito diversa tenha sido dita nesse evento aí. O questionamento em questão sobre o João Santana vem do Bruno Carrasa, professor de Direito. Só para você saber, o João Santana é um marqueteiro que trabalhou para o PT, aí foi condenado por lavagem de dinheiro. Hoje, esse mesmo marqueteiro está com o Ciro Gomes. Termino aqui tocando aí numa ferida, que eu acho que é uma questão que vai ser colocada para o candidato ao longo dos debates a partir de agora. É como discutir uma estratégia de combate à corrupção para além dos seus apoiadores mais fiéis, buscando aí uma perspectiva de ser eleito, de chegar ao grande público, tendo contratado um marqueteiro que foi justamente o símbolo dessa aliança entre um sistema político e um sistema de elite econômica que acabou degenerando numa corrupção que atingiu o sistema político, não só brasileiro, mas de outros países da América Latina e da África também. como a campanha lida com essa questão e quais as medidas saneadoras de contenção de risco estão sendo tomadas frente a esse passado recente na política brasileira. Está aí a pergunta, vamos para a resposta. O senhor é professor de direito, então o João Santana, que o meu partido contratou para me assessorar, nunca foi condenado por corrupção. Ele sofreu uma condenação, ainda que tenha sido o Sérgio Moro aquele que o julgou, que não é propriamente uma pessoa de quem se examine ou de quem se admira a isenção ou apega ao direito. Pois bem, ele foi absolvido na acusação de corrupção e foi condenado por esses vícios de Caixa 2, em que prestou o serviço, é notório e público que ele prestou de fato o serviço e foi remunerado com Caixa 2. E nisto cometeu um erro indesculpável, foi por isso condenado, pagou todas as penas e está de volta à sociedade. Eu creio que o estimado companheiro, eu sou a BCRA3339, não deve defender a punição eterna, na medida em que ele já tendo pago todas as suas indesculpáveis falhas, está de volta à vida civil e não há nenhuma contradição em eu procurar recrutar o melhor quadro de comunicação e publicidade para me ajudar aquilo que eu quero fazer, recrutar os melhores quadros para mudar o Brasil. Foram três horas de debate e não adianta, o destaque foi mesmo para esse momento aí, né? O que significa que muita coisa passou batida, inclusive as discussões sobre o uso da luta contra a corrupção para propósitos muito menos nobres? E acredite, né? Muita gente muito podre usa a luta contra a corrupção, usa a sua indignação contra os seus próprios interesses. Por exemplo, né? Você já deve ter ouvido por aí a tese de que as empresas públicas só existem para serem roubadas. Tipo, Petrobras pra quê? Lá só tem corrupto. Correios, vamos vender logo para não cadar prejuízo pra gente? A nós nos parece que a corrupção independe do tamanho do Estado, como eu procurei dizer na introdução disso aqui. Independe, porque os Estados nórdicos, volto a dizer, não quero copiar nenhuma instituição de ninguém. Tem Estados que, se apurado pela carga tributária, vão a 54% do PIB e que tem uma presença de servidor público pelo décoplo da presença do Brasil, por exemplo. E não consta que, se não o oposto, que são Estados com um nível de corrupção bastante reduzido. E, ao que me parece, desviar para outro sistema de causação e não o modelo de economia política, a questão da corrupção. Aqui, a gente diz e repete. Corrupção é como louça suja. O melhor que se pode fazer é sujar o mínimo possível. E, claro, ter o necessário para limpar, se for o caso. Na sua pia, o necessário é o detergente, é a esponja. No poder público, são as instituições, os mecanismos de controle. A louça suja nunca acaba. Mas dá para controlar a bagunça na pia. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí. pixmeteoro.com Você pode ajudar, mas, claro, só se você quiser. Muito, muito obrigada por ver esse vídeo até o final.